Aê, valorize tudo o que o seu coração sentir que deve ser valorizado Porque o coração erra, mas tentando fazer o certo E às vezes a mente faz o certo pensando em receber algo em troca futuramente, parceiro Alguns caminhos são duvidosos e cruéis Mas só passando por eles pra gente poder tirar a conclusão Eita moço Eita moço, levanta a cabeça guerreiro Não justifica desandar pra amenizar os erros O tempo não volta mais e se voltar corrige e faz Melhor do que cê fez, viga a vida rapaz Quanta gente nessa luta que dá o sangue por você